Olá, queridas e queridas, a bonita aqui hoje está toda arrumada, toda preparada, porque hoje é meu dia de estudo particular, onde eu preciso melhorar a minha performance. Então, eu vou estar voltada ao meu estudo de quadril, combinando com os braços, tá? Para melhorar a minha apresentação e melhorar os meus vídeos, tudo em função de um estudo constante, porque quando você resolve ser uma previdência, você tem que ter essa consciência de que o estudo nunca vai estar suficiente, né? E se você parar, a sua dança também fica deixando a desejar, né? Podendo melhorar. Então, todos os dias tem algo a aprender, algo novo a aprender, algo novo a recordar, né? Isso é muito importante. Então, hoje eu não vou gravar vídeo, vou só estar direcionado ao meu estudo particular aqui, tá? Com badalinas consagradas, onde eu vou estar me dedicando através de vídeos ao meu estudo particular, tá? A melhorar a minha dança para você. Obrigada pela confiança no meu trabalho, tá? Curtira o meu canal e não esquece não, dá uma passadinha sempre aqui para me ver, para me visitar, para ver como está a minha performance. Beijo, gente! Hoje é só, só dia que eu vou ficar estudando, só. Bom? Obrigada!